Olá, trailerando! E aí, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um ano de trailer. Vem com a gente! Então, a gente entrou pra esse mundo do campismo, do trailerismo, depois de mais de dez anos de vela, né? A gente tinha um veleiro. Então, assim, embora a gente já estivesse acampado, né? No começo da vida, da vida pequena, cada um com suas famílias, a gente... Foi a primeira vez que nós nos enfiamos de cabeça nesse mundo aí. E, particularmente, todos gostaram bastante, né? É, muito legal, pessoal, muito companheiro. O pessoal se ajuda, né? Então, é muito legal. É, uma perspectiva diferente do que a gente tinha, que era viajar pelo mar, de barco, agora pela estrada. E, assim, estamos conhecendo um monte de lugar novo, parques, campings, perto de casa, longe de casa. E tem sido bem legal, né? A gente já foi pro sul, né? A primeira grande viagem que a gente fez foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Até Gramado, né? Até Gramado. Vários campings aqui na região, perto de casa, por volta de uma, duas horas de viagem. Então, assim, é um, vamos dizer, um hobby, se é que se pode chamar assim, e tem bastante estrutura, bastante infraestrutura. Então, aí em julho nós fizemos a segunda grande viagem, que foi pra região de Minas, pra Capitólio, e depois pro Parque Nacional da Serra da Canastra. Lindo, né? Lindo. Muito bonito mesmo. E depois só por aqui mesmo, né? É, passeios locais. Então, bom, eu acho que foi um ano bem legal, bem interessante. E vamos mostrar também o trailer, né? As modificações, o que aconteceu, o que não aconteceu, coisas que a gente precisou arrumar, coisas que a gente fez um improvement. Chique, né? E vou mostrar pra vocês aí o trailer depois de um ano. Vem com a gente. Bom, depois de um ano de trailer, é fácil a gente se deparar com coisas que a gente não curtiu muito, né? Mas nós não vamos detalhar nesse vídeo, porque a gente já fez um vídeo sobre isso. Dá uma procurada aí, chama oito coisas que a gente detesta no trailer. Que na verdade a gente não detesta, assim, né? Mas... Coisas que a gente meio que se decepcionou, né? Que podiam ser melhoradas e tal. Então a gente falou já sobre isso aí. E claro que isso é um aprendizado durante um ano, né? Na primeira vez que você usa, tudo é lindo, maravilhoso. Devagarzinho você vai vendo, ah, hum, isso aqui podia ser melhor, né? Ah, por que fizeram isso desse jeito e tal? Mas não vou contar nada pra vocês, vocês vão assistir o outro vídeo aí e vão perceber isso aí. E o contrário, coisas que surpreenderam a gente. Que a gente achou que nem ia ser tão legal assim, mas que... Por exemplo? O chuveiro externo, né? Que foi uma... Nossa, uma coisa que você fala, ah, o que é o chuveirinho lá fora? Não, é muito útil, gente. Muito legal. Aquele verãozão, né? É. Mas você tá no verão... Você tá no verão e aquele calorzão e você tá às vezes lá fora, às vezes até fazendo um churrasquinho aqui do lado do trailer e tal, putz, meu, você chega lá, dá aquela refrescada gostosa, você não precisa entrar no trailer, não precisa ir até o banheiro do camping, não precisa ir até uma piscina, não, você simplesmente vai aqui, tira o chuveiro, dá uma refrescada e nós vamos mostrar depois lá fora o chuveiro externo pra vocês e... É um negócio muito legal, né? Uhum. O que mais? O boiler. O boiler. O boiler é uma coisa assim, no princípio a gente achou que o boiler não ia dar conta, né? É, porque ele é pequeno, né? A capacidade é pequena, né? Mas é pequena. Nominalmente ela é pequena, mas ela esquenta muito a água, né? A água... Não vou dizer que ferve, mas é só falta borbulhar. Então, assim, e é rápido, né? Esquenta muito rápido. E funciona a gás e a eletricidade. Então, qualquer que seja a sua situação, você está num posto, num live camping, ou no camping normal, ou com problema da eletricidade, ele liga no gás, você vai ter banho quente e rápido. E ele esquentando aquela capacidade dele de água, aquilo dá para três banhos tranquilos, né? Porque você mistura com a água fria, e conforme ele meio que funciona como passagem também, né? Apesar de ser boiler, porque aquilo fica quente, e a água vai entrando, e ela vai ficando quente. Claro que não com a capacidade total de aquecimento, mas é bem suficiente, né? Muito, muito, muito bom. Então, esse boiler foi uma coisa que nos surpreendeu bem positivamente. O que mais? Outra coisa é o freezer, né? Da geladeira. Ah, o fato da geladeira ter o freezer separado, e grande e eficiente, né? Ou seja, a gente coloca forminha de gelo para fazer, pega pó de sorvete, vai jogando, já sai de casa, né? Na verdade, porque a geladeira também funciona a eletricidade ou a gás. Então, a gente sai daqui já com a geladeira funcionando, em plena capacidade, com gelo estocado, mas se precisar também, você coloca forminha, daí a pouco já está gelado, já fez o gelo, você consegue tomar o seu whisking uma boa. O outro é o insulação, né? Isolamento, né? O isolamento térmico, né? É, o isolamento térmico realmente é muito bom, tanto que a gente nunca usou o aquecimento do trailer, né? Não chegamos a usar o aquecimento. Ele tem o ar-condicionado, mas ele tem também um sistema de calefação. E esse sistema de calefação, que é muito eficiente, a gente testou, né? Esquenta muito. Dá para passar um fango aqui dentro. A gente nunca precisou usar, mesmo no inverno, né? O trailer fechado, você deixa uma frestinha aí, de gaiutazinha, ou de janelinha, só para respirar. Meu, às vezes você até dorme sem cobertor, né? De tão gostoso que é. Então, também é uma, essa, vamos dizer, essa capacidade de isolamento térmico aí, é muito legal. E o espaço em si, né? Eu acho que nos surpreendeu também, o uso do espaço, o trailer é um trailer pequeno, entre aspas, né? Ele tem, o quê? Seis metros, né? É. Total, aqui dentro, acho que são uns 4,80. É. É, seis de parte externa, né? Contando a lança lá do engate e tal. Mas, assim, você entra, você fala assim, ah, é pequeno. Realmente ele é pequeno, mas o espaço é tão bem distribuído, e é tão funcional, que acaba não sendo pequeno, né? Um trailer de um tamanho super legal, a cama é queen, isso é uma coisa também que é bem legal, a gente dorme, nós somos grandes, né? Então, assim, a gente dorme com conforto, numa boa, sem precisar se espremer, sem ficar se chutando, sem esse negócio de ficar empurrando o outro, e é muito gostoso. É, e a gente aqui conviveu por muito tempo três pessoas, mas o gato, né? É, é. A Helena viajou com a gente, as viagens grandes, essa mesa aqui baixa, transforma numa cama, né? Chama de net, e ficava permanentemente... Cama, é. Cama, né? Uma vez que ela entrou no trailer, nunca mais a gente tinha essa mesa, a gente usava a mesa lá fora, a não ser em caso de chuva, né? Com intempéries em geral, que a gente aí desmanchava cão, mas foi, acho que uma ou duas vezes, né? O resto era... Então, assim, era um espaço bem, bem legal, pé direito alto, né? É bem bacana isso aí. Vamos mostrar agora? Vamos. Vamos mostrar. Vamos começar lá fora, depois a gente vem aqui dentro e fala o que a gente fez, modificação, o que tem de legal, vamos dar uma volta aí. Então, gente, uma das coisas que a gente fez foi adesivar, né? o trailer, colocar o nosso logotipo aí. Ficou bonitinho, né? O logotipo do canal. E... Que mais? Bom, uma das coisas bem legais que tem é o toldo, né, Diana? É. Mas ele deu problema, né? É, o motor dele deu problema, e... Mas aí na revisão nós arrumamos, né? Pedimos pra arrumar. E agora... Tá funcionando. Ele engripou, ninguém sabe o que aconteceu. A gente... Acabou que a gente achou que tivesse pifado por conta de um episódio que a gente teve, que a gente ligou 220 e não virou a chave pro 110. Que, aliás, essa é uma coisa também que a gente fala lá no... Não, não fala, né? No vídeo. As coisas que a gente não gosta, é... É, não fala, mas deveria falar. Porque, assim, ou... Agora, os trailers estão saindo com chaveamento automático. É. Né? Mas o nosso, dos primeiros, não. Você tem que virar uma chave interna no trailer. Ou 110 ou 220, conforme o que você coloca na entrada. E uma vez a gente esqueceu e deixou no 110. E ligamos no 220. E ligamos no 220. Queimou uma opção de coisa e tal, algumas coisas, né? Mas a gente achou que o motor tinha pifado por causa disso, mas eles desmontaram, né? Não descobri, não foi isso. E... Lubrificamos, e... Pô, fizemos de água aquática. E aí, no fim, trocou o motor e tá funcionando, e beleza. Então, é isso aí. Aqui, vou mostrar o chuveiro externo. A gente chama de lateral de serviço, né? E ele tem água quente e fria. Você faz uma... uma mistura lá e dá uma banha de boa. E a gente, inclusive, chegou a comprar uma barraca banheiro, aquelas da Decathlon, que é uma cabaninha, e a gente coloca a abertura voltada para o trailer, a porta. Então, você fica com um banheiro externo, completo, para você tomar banho peladão aqui, numa boa. Então, uma outra coisa que nos surpreendeu positivamente, né? Que é interessante que ele tem, é o sistema de som, que você pode jogar o som aqui fora, né, Diana? É. Ele tem umas caixinhas, ó. Ó. Chegou aí? Chegou. É que você escolheu uma rádio, uma música que não tá pegando direito. Não, tava aí. Mas tem o sisteminha de som, você coloca... E, aliás, tem DVD que a gente nunca usou, né? É. Ele joga direto aqui na TV, já tá conectado, tudo. É. E CD também, enfim. São coisas que a gente nunca usou. Bom, uma das coisas que a gente modificou nesse ano, a gente sentiu necessidade, uma porque torrou, né? É. Torrou a bateria naquele episódio, né? Da entrada de energia errada, mas a gente trocou a bateria, que era uma bateria comum, né? De 70 ampere. E a gente colocou duas de 110 estacionárias, né? Então, a gente fez essa modificação, fez um banco de bateria e aí a gente tem uma autonomia maior, né? E... mais confiável. Então, essa foi uma das modificações que a gente fez nesse ano. Tem um vídeo sobre isso, né? Tem um vídeo, se você quiser dar uma procurada aí, eu mostro a gente fazendo a modificação. Então, aí a gente fez uma capa pra bequilha, né? Pra ela não estragar no sol e na chuva. E isso aqui é material de sobra do barco, né? Do tome do barco. E a gente usou pra proteger o trailer. Uma das modificações que a gente fez aqui dentro foi nesse espaço aqui, que ele era único e era bem pouco aproveitável, né? Então, a gente dividiu aqui e agora a gente tem mais espaço de armazenamento aqui. Aqui também a gente fez, mandou fazer essa prateleira aqui, porque esse espaço aqui era um espaço morto, né? Ou seja, ficava no vazio aqui e aqui a gente sempre joga alguma coisa, mala, mochilinha, roupa, né? Tem sempre alguma coisa que a gente está precisando colocar aqui. Aqui ficam os espaços, os armários aéreos em cima da cama e aqui esse espaço estava morto e a gente acabou aproveitando. Um outro espaço que a gente aproveitou é esse espaço que fica aqui entre o colchão e a parede, ó, tá vendo? Então, a gente deixa uns armarinhos aqui, umas caixinhas, coloca lá, ó, porta celular, fio, essas coisas todas aqui ficou um buraquinho aproveitável, bem útil, né? Uma garrafinha de água à noite, um espacinho que a gente tem aproveitado. Então, e para a Helena, quando ela usa aqui, a gente fez também uma caixinha e nós colocamos aqui imãzinhos e quando ela está aqui, a gente põe a caixinha ali. Os imãs são bem fortes e ela usa como corta treco, né? Dá para jogar o celular, as coisinhas dela. Outra coisa que a gente fez, a gente pôs uma corzinha no trailer, né? Porque ele é todo beijinho assim e, ao mesmo tempo, a gente está protegendo aqui a parede porque aqui você acaba espirrando água, né? Da pia e aqui do lado de cá, por conta do fogão, né? A gente colocou do lado de cá também uma proteção. No banheiro também. Ah! Aí atrás da pia do banheiro. Também tem. Mesmo style. E aí nós aproveitamos e trocamos a cortina com o mesmo style. É. A cortina do box. Também compramos essas prateleirinhas aqui que elas funcionam na base da ventosa. Ventosa. porta-sabonete. Porque não vem, né? Ele vem com um treco esquisito aqui. Você mais precisa se segurar e não cair do que qualquer coisa. Então, a gente é bem resistente. A gente usa bastante isso aqui como apoio. E o toalheiro também, ó. Ah, é o toalheiro e o toalheiro também. Do lado de cá. O toalheirinho também na base da da ventosa. Outra coisa legal que a gente conseguiu foi esse porta-papel aqui. Papel toalha, né? E ele é de imã. Então, a gente não precisou furar o trailer pra colocar. A gente simplesmente grudou aqui na coifa e tem o papel de fácil acesso aqui na cozinha. É bem prático e sem furação, né? judiar do trailer. Por enquanto. Então, além disso, existe uma série de equipamentos auxiliares que a gente acabou comprando. Tipo, mesa, fogão, radinho pra manobra. Mas isso a gente vai mostrar pra vocês num outro vídeo. Num outro vídeo só sobre equipamentos auxiliares. é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso trailer depois de um ano. Ele tá em super bom estado, né? Nossa, muito. Nada a reclamar. Novinho. Além do que a gente já reclamou naquele vídeo. Mas aí não é coisa de desgaste, é coisa de projeto, né? E a gente gosta muito. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você curtiu aí, deixa o seu joinha, compartilha com as pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau.